Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação dos resultados do segundo mês de 2020 da IDP Energias do Brasil. Eu sou Marília Nogueira, eu sou gestora executiva de Relações com Investidores da Coreia. A apresentação será feita pelo Miguel Fas, diretor-presidente de Relações com Investidores, pelo Henrique Freire, diretor-presidente de Finanças. Esse webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e pode ser acessado no endereço ri.edp.com.br. O webcast será gravado e estará disponível no site de RI da companhia. Ao final da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas deverão ser feitas através da plataforma de webcast. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este webcast relativos às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis pela companhia em suas redes, seja dentro do site e informações disponibilizadas na CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Sendo assim, passo a palavra ao Miguel para iniciarmos. Por favor, Miguel, pode prosseguir. Obrigado, Marília. Eu queria dar-vos as boas-vindas a esta segunda conferência do ano, a conferência de resultados do segundo trimestre de 2020. Dizer-vos que vamos fazer hoje uma experiência de uma forma diferente. Estamos a testar pela primeira vez esta tecnologia do webinar. Espero que seja um modelo fácil de interação e que vos permita acompanhar esta apresentação com qualidade. Gostava de vos dizer que, naturalmente, temos consciência que este é um momento muito sensível para o país, para, enfim, não só para a IDP, mas também para o Brasil. E, portanto, esperar que estejam todos com boa saúde, que todo mundo esteja, neste momento, enfim, nas suas casas ou trabalhando, mas com saúde e protegidos da pandemia. Este é um trimestre que é um trimestre que é bastante, diria, bastante especial, bastante importante para nós. É um trimestre em que começamos a ver uma inversão dos nossos resultados. Vamos começar a ver, vocês vão explicar isso ao longo desta apresentação, uma melhoria dos nossos resultados face àquilo que era o registro do ano anterior, do ano de 2019. E é um trimestre também em que fazemos um anúncio importante, não só de um ajuste à nossa política de dividendos, mas também do início de um programa de recompra de ações. E, portanto, eu farei depois, no final, uma explicação dos objetivos que nós temos, tanto com o ajuste da política como com esse programa. Gostava de colocar na tela, que se pudessem colocar na tela, o primeiro slide, para vos dar conta, esta é a estrutura da nossa agenda hoje, portanto, falarmos um pouco da forma como a companhia se posicionou durante a pandemia e a estratégia que nós adotámos para reagir ao contexto que nós temos atualmente. Depois, um segundo capítulo que será apresentado pelo CFO da companhia, pelo Henrique, sobre os resultados do trimestre. E depois, finalmente, farei comentários sobre os ajustes da política de dividendos e este programa de recompra de ações que se inicia a partir da data de hoje, com um período de 18 meses. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Isto para vos dizer que nós adotámos uma estratégia em três etapas. E chamámos esta estratégia de uma estratégia dos três R's. O primeiro R da reação, o REACT, o segundo R da recuperação, o RECOVER, e o terceiro R da reestruturação, que nós chamámos o RESHAPE. No primeiro R, diria que são os primeiros dois, três meses de reação à pandemia, em que nós constituímos um comitê de crise, reunido diariamente, com seis subcomitês. Este comitê de crise tinha e opera ainda, mas agora com periodicidade apenas semanal, tem seis subdimensões, desde a questão da saúde e das pessoas, a questão operacional, financeira, supply chain, portanto cadeia de valor, a questão jurídica e regulatória, e, finalmente, o tema da comunicação e da sociedade. Portanto, nós, nestes seis subcomitês, tomámos medidas muito tempestivas, medidas imediatas sobre a pandemia. Isto permitiu-nos reagir de uma forma atempada e de uma forma cautelosa àquilo que se estava a passar à nossa volta. Aqui neste slide, um mero resumo que mostra que nós adotámos medidas que nos permitiram resguardar o caixa da companhia em cerca de 3,1 bilhões de reais, dos quais 1,35 resultantes de redução de TOTEX, CAPEX e OPEX, de redução de dividendos e do cancelamento de um projeto de M&A. E, depois, um reforço adicional de liquidez com 1,75 bilhão de reais adicional de liquidez para a companhia, com refinanciamento, rolagem de dívidas, dívidas adicionais que a companhia emitiu e que nos permitiram reforçar muito a nossa posição de caixa. Veremos isso mais à frente na apresentação que o Henrique nos fará daqui a pouco. Depois, uma segunda fase de reação que foi recuperação. E é nessa fase onde estamos agora e que visa, fundamentalmente, recuperar, e nós vamos tentar que essa recuperação seja integral, todos os impactos da Covid-19 na operação e nas contas da empresa até ao final do ano. Portanto, temos um plano com cerca de 50 iniciativas e um plano que visa fazer, digamos, o encurtamento daquilo que é o impacto hoje estimado da pandemia nas nossas operações. E, portanto, essas iniciativas são controladas numa base semanal. Estas 50 iniciativas que eu comentei. Temos iniciativas, naturalmente, de otimização da estrutura de custos, iniciativas de retomada e de aceleração do plano de obras, iniciativas de gestão da nossa agenda regulatória, de gestão de contingências, um plano muito completo que visa recuperar um impacto que, se nós não tivéssemos adotado este plano, poderia chegar a dois dígitos de impacto nas contas da empresa. E, portanto, estamos neste momento, semanalmente, fazendo follow-up com responsáveis, com um planejamento muito rigoroso deste plano de recuperação. E a terceira etapa, que também já começámos a atuar sobre ela, é aquilo que nós chamámos o reshape. E a forma como estamos hoje a atuar com o reshape é com os chamados comitês de oportunidades nesses tópicos que estão no slide. Portanto, comitê focado em crescimento, um comitê focado na relação com o cliente, no nosso programa de digitalização, nas nossas iniciativas de inovação, nas iniciativas que nós chamámos de Green Recovery, portanto, toda a nossa agenda ambiental, iniciativas mais de caráter social, relativas à gestão das nossas pessoas, que nós chamámos de diversidade e inclusão, e, obviamente, uma nova forma de trabalhar que nós chamámos Workplace Redesign. Portanto, estes são os comitês de oportunidades que nós temos hoje numa base quinzenal, basicamente, porque rodam todos os 15 em 15 dias, voltamos a falar sobre estes temas, e que estão, basicamente, a permitir-nos fazer o push, fazer, a empurrar esta agenda de criação de valor, agora já focada no futuro, focada nas oportunidades que a empresa tem pela frente. E, portanto, aproveitar a crise para aparecermos mais reforçados, para aparecermos com uma estratégia coerente e com uma estratégia completa, uma estratégia holística nestas várias frentes. Finalmente, e gostava de deixar isso muito claro, neste trimestre, decidimos fazer, o Conselho de Administração tomou essa decisão ontem, fazer um ajuste na política de dividendos, veremos mais à frente em que sentido, basicamente para dar mais clareza, mais segurança aos nossos investidores sobre a forma como geramos o cash flow e sobre a forma como distribuímos dividendos, e, naturalmente, também implícita nesta política de dividendos e da forma como ela foi estruturada, uma otimização da nossa estrutura de capital. Veremos isso mais à frente. E a tomada de consciência, hoje, que o investimento na empresa é um investimento rentável, com o nível de intervalo de preços que temos hoje na nossa ação, consideramos que investir na nossa própria ação é uma boa alocação de capital e, por isso, uma decisão de lançar um plano de recompra de ações que tem, como é óbvio, essa visão de criação de valor e também, naturalmente, para os nossos acionistas e para os nossos investidores, a partilha dessa criação de valor com toda a nossa base de investidores. Portanto, acho que este é um trimestre verdadeiramente importante, é o trimestre de virada para nós, é o virada do jogo, em que temos já uma estratégia muito completa, não só de reação, mas de recuperação de resultados e de planejamento do nosso impacto nas opções que temos pela frente e que, naturalmente, este cenário de crise nos ajuda também a aproveitar essa crise para que possa ser também um momento de criação de valor para todos. Dito isto, Henrique, acho que terminava aqui esta minha breve introdução, passava-te a palavra e já volto no final para vos falar sobre a política de dividendos e o plano de recompra de ações. Olá a todos. Vamos então ir ao slide 5, por favor. Falando agora aqui dos resultados do trimestre, este obviamente é o trimestre do Covid, o impacto que é preponderante, tem muitas das explicações que temos, mas, obviamente, extravasamos esse ponto e acho que apresentamos resultados até além do esperado. Primeiro, falar aqui de questões fundamentais, alguns destaques. Primeiro, falando aqui do negócio de geração e comercialização e também áreas como geração solar distribuída, tivemos um ganho no leilão de adicional, agora mais 14,3 megawatts pico. Depois tivemos, em termos de cobertura, uma nota que temos a alocação de energia mais concentrada no segundo semestre, vamos mostrar isso um bocadinho mais de detalhe na frente, portanto, isso explica também aqui os nossos resultados. Portanto, a nossa estratégia era um movimento defensivo até de um período seco no segundo semestre. Depois, falando aqui de transmissão, de transmissão, tivemos aqui a boa notícia da entrada totalmente em operação do loto 11. Já em janeiro tinha entrado a primeira metade desse lote já com RAP e agora completou-se o valor total, portanto, representando uma antecipação agora da segunda parte de 12 meses. E, portanto, no total, nós estamos a agregar uma RAP adicional de mais de 40 milhões de RAP adicional desta antecipação. Portanto, eu diria que é algo muito relevante. Estamos com 71% do CAPEX realizado, enfim, e as linhas de transmissão, tanto como um todo, tanto avançam depois da paragem, que também falamos um pouco mais à frente, da paragem que tiveram aqui os nossos lotes. Hoje, à data de hoje, estão em pleno. Depois temos aqui a questão, agora falando um pouco de distribuição, obviamente, marcada aqui por toda a questão da conta Covid, já recebemos os 574 milhões de reais que nos eram dos 92% que nos eram alocados. Portanto, isso é um reforço do nosso caixa. E sabemos agora, no segundo semestre, teremos agora a discussão também da, digamos, da cláusula económica neste ponto. Tivemos também aqui a conclusão do primeiro reajuste tarifário, após a revisão do ano passado, com o ajuste na parcela B de 2,5%, e continuamos a reforçar a parceria na Celesc com a aquisição de 5,72% das ações da Celesc. Já temos 28,77% do capital total da Celesc. Continuamos aqui o nosso desempenho operacional e financeiro, portanto, tivemos aqui um controle muito apertado de custos. Quando olhamos aqui a evolução dos nossos custos operacionais, até uma redução no trimestre, em termos nominais, de mais de 8%, e isso permite-nos ter um lucro de cerca de 25% acima do ano passado. A dívida líquida e a EBITDA mantém-se aqui nos níveis estáveis de duas vezes, e portanto, aqui com as evoluções do CAPEX, também foi um mês que fizemos uma adesão ao compromisso da ONU do Business Ambitions em termos do nosso único futuro, portanto, esse compromisso, portanto, é um compromisso até 2030, semos call free, e portanto, isso nos permite, alinhado com esse princípio, portanto, é um alinhamento global da EDP, e um alinhamento também da EDP Brasil, com esse ponto. O que é que nós temos aqui? Doações, também é um ponto muito importante, que é o nosso compromisso com a sociedade, e os meios onde estamos envolvidos, e as comunidades onde estamos envolvidas, e nesta altura tão complexa, notar aqui que fizemos doações num total superior a 10 milhões de reais de apoio no CPI de combate à pandemia, de reforço, de iniciativas já lançadas, e portanto, isso acho que nos, é um bocadinho esse compromisso que queremos ter com a sociedade que nos envolve. Por favor, o próximo slide. Falando aqui da questão do EBITDA, portanto, o que nos marca, obviamente, o COVID, efeitos diretos de mercado, que são, primeiro temos a questão de queda de mercado na distribuição, a comercializadora, também com flexibilidade dos contratos, acaba por ser impactada também por esse efeito, e portanto, aí vê-se diretamente. Efeitos, eu diria, de segunda ordem, que impactam o santo energético, nomeadamente na distribuição, a questão da sobrecontratação, as empresas ficaram acima dos 105% do limite, e portanto, isso leva a que seja feito um registro contra, digamos, entre o valor de compra dessa energia, e o valor spot do preço de energia, portanto, isso leva a um registro também de um delta em relação ao ano passado, digamos, de uma redução, e portanto, isso justifica aí parcialmente a redução até de 23 milhões. Depois já vemos um bocadinho mais de detalhe, também, nas questões de mercado. Na questão da transmissão, falámos, isto é o registro contábil, à medida que vamos tendo a execução das obras, portanto, apesar da paragem, há uma evolução bastante positiva em relação ao ano passado, portanto, há um contributo positivo. A geração hídrica, ainda assim, com uma evolução positiva em relação ao ano passado, e P100, com um número que não teve em despacho neste período, mas com um número muito alinhado da EBIT, e também com savings relevantes ao nível de custos operacionais neste período. Se pudéssemos passar, então, aí ao slide seguinte. Falando aqui um pouco de distribuição, portanto, primeiro falar aqui do EBIT ajustado, temos normalmente uma rubrica, que é uma rubrica não contábil, que tem a ver com o valor novo de reposição dos ativos, ele normalmente acresce à margem bruta por registro contábil, mas, efetivamente, há um efeito não caixa, normalmente faz-se este ajuste. Se fizéssemos este ajuste, neste trimestre, o efeito foi até negativo, o efeito da VNR, e, portanto, se corrigíssemos este efeito, teríamos até uma evolução positiva do nosso EBIT, de 192 para 203 milhões, e, portanto, positiva. Agora, obviamente, é o trimestre da queda de mercado, 12% em São Paulo e 10,7% no Espírito Santo, mas atenção que grande parte desta queda é concentrada em clientes de mercado livre e, portanto, vemos aqui que dos 12%, 6%, 6 pontos percentuais dessa queda em São Paulo são responsáveis pelos clientes livres e, portanto, só cerca de 6%, 5,9% decorre dos outros mercados, portanto, no mercado regulado. Quando vemos aqui também a distribuição, vemos, obviamente, que da tarifa mais alta como mercado residencial até acaba por aumentar e a queda deu-se no industrial e comercial, sobretudo de 15% e o comercial de 24%, enfim, o fecho e o lockdown extensivo nas nossas regiões de boa parte das atividades tanto comerciais como industriais. Falando de perdas, obviamente que não é um bom trimestre para perdas, mas é preciso pôr em perspectiva porque quando comparamos aqui em valor absoluto dos valores de perdas, vemos até uma recuperação no nível de perdas. Quando falamos aqui, falamos da EDP São Paulo que fechou o período com 1,35 terawatts hora de perdas que representou em termos de perda total um valor de uma recuperação de 40 gigawatts hora versus o ano passado, versus o quando olhamos como sabem chama média móvel de 12 meses e portanto é nessa análise que temos que fazer. Quando olhamos para o Espírito Santo estamos a falar aqui de 101,1 gigawatts hora de devolução. Aqui, obviamente, temos aqui um ponto que é, em termos de percentagem, vemos uma certa, uma aparente até de degradação como no caso aqui de São Paulo, mas isso é muito explicado porque o que tivemos é uma queda de mercado, uma queda de base de mercado. Lembrar que os clientes, obviamente, industriais têm perdas menores, muitas vezes ligados a média de atenção têm perdas até técnicas menores e portanto isso leva a uma aparente queda em percentagem, mas não em, digamos que, em valor absoluto. De notar que aumentámos muito a melhoria no atendimento dos canais digitais neste período é um dos pontos importantes, falamos lá à frente até no combate a, digamos, as provisões para cobrança duvidosa, portanto, esse combate toda à inaniplência que pudemos desenvolver muito com um incremento aqui dos nossos atendimentos nos canais digitais com um incremento neste trimestre de cerca de 60% quando comparámos com o ano passado, quando comparámos com o mesmo trimestre do ano passado. Portanto, é bastante relevante coisas como autosserviço que aumentaram muito e, portanto, isso permite-nos passar esta crise, digamos, mitigando esse, digamos, esse desconforto todo neste atendimento aos nossos clientes. Próximo slide, por favor. Falando aqui de transmissão, portanto, temos 71% do CAPEX executado à data de 30 de junho. Ali a questão do EBITDA e o EBITDA ajustado, quando vemos o EBITDA ajustado, vemos uma evolução de 6 para 11, lembrando que o EBITDA contábil hoje registra, à medida que se executa a obra, é o registro e, portanto, fazendo ali, o outro seria já o EBITDA, digamos que, regulatório, incorporando dos lotes em operação. Portanto, tivemos, já, temos já um total de 2,7 bi investidos neste período e acho que a boa notícia é que tanto os principais lotes, tanto, além da conclusão do lote 11, que eu referi, o lote 18 e o lote 21, têm hoje 65% e 73% respectivamente da obra concluída em termos de evolução física e não financeira, não coincide exatamente, mas da evolução física e elas que tiveram paradas em cerca de 74 dias, uma 73% ou de 75%, retomaram full a sua atividade e estão hoje já com a produtividade equivalente ao período pré-Covid. Portanto, temos aqui motivos de satisfação em termos desta retoma do ritmo, não só das obras, como do seu ritmo e da sua produtividade. Próximo slide, por favor. Aqui falámos há pouco da sazonalização, temos ali um gráfico, portanto, vemos que neste trimestre nós alocámos somente 22% de energia na nossa estratégia de sazonalização com o incremento da nossa proteção no terceiro trimestre, portanto, enfim, isso foi a doção feita para o longo do ano. Obviamente que este trimestre teve aqui uma composição diferente daquela que seria a nossa expectativa quando fizemos até o período de sazonalização, tendo em conta da Covid, mas ainda assim apresentamos o nível de contratação, quer dizer, quando a protegemos aqui, lembrando sempre que há uma estratégia de mitigação, em termos dos nossos mitigadores, nós hoje temos uma verso que seria o nosso padrão de contratação, se nada fosse feito, temos ali uma queda de 23 milhões e até final do ano esperamos recuperar esses indicadores. Lembrando que também, enfim, não temos estas posições absolutamente estáticas, portanto, nós chegámos a tomar aqui posições shortes, rapidamente, quando começou a crise para a comercializadora, entretanto, já parcialmente fechadas e, portanto, essas posições são movimentos dinâmicos em termos desta volatilidade do mercado, mas, obviamente, que a evolução, enfim, não foi exatamente no quadro que estávamos à espera quando fizemos toda a estratégia o ano passado, embora a tenhamos ajustado ao longo do ano e por isso temos até resultados neste trimestre superiores àqueles que foram digamos o ano passado quando olhamos geração hídrica e comercializador. Próximo slide, por favor. Falando aqui de P100, em P100, enfim, temos uma continuidade da apresentação de resultados consistentes, aqui, a usina não teve despachada pela queda de mercado, não foi chamada a despacho durante este ano, período, e mantém, enfim, ela mantém um nível de disponibilidade superior ao do feed, portanto, o objetivo que tem, portanto, um feed superior a 100% e, portanto, uma disponibilidade, um objetivo superior aos 83,75, portanto, isso é uma boa continuação dessa performance com um ajuste também relevante ao nível do OPEX neste trimestre. por favor, o próximo, falando aqui um pouco agora de OPEX, portanto, uma queda de 8,2%, isto foi possível porque rapidamente fizemos, primeiro, coisas muito simples como, por exemplo, congelamento de vagas que estávamos em contratação, ajustes em programas de manutenção que estávamos a fazer com poupanças relevantes, conseguimos, temas como marketing, viagens, obviamente, aqui com reduções irrelevantes, renegociação também de contratos na distribuição, nomeadamente na EDP São Paulo em termos da leitura e poda, com a tendo equipas de disponibilidade, conseguimos fazer nas agências cortes com, aproveitando também o incentivo do governo, digamos, do seguro-desemprego, portanto, cortes que as pessoas ficam suspensas, mas sem garantir não-despedimento, enfim, e reforçámos também muito com as equipas de campo as questões todas de manutenção e, portanto, nós, enfim, sabem que foi um período em que não foi possível fazer perdas, fazer combate a perdas, desculpa, PEC-LD, que estão todas em nanopulência, com problema de cortes, os cortes já foram permitidos agora já no mês de agosto, mas ainda assim conseguimos manter aqui o nível de receitas de PEC-LD por receita bruta, ela é incrementada, ela é incrementada de 1,2% para 1,5%, e fizemos coisas relevantes aqui, que eu queria destacar. Fizemos a manutenção da leitura e faturamento, flexibilização das condições de pagamento, utilização dos canais digitais que estava referindo há pouco, nos permitiram fazer alguns feirões digitais e, portanto, fazer, conseguimos fazer aqui acordos com essa flexibilização, que também permitem fazer um combate ativo a esta variável. Não anunciámos em nenhum momento o que não era permitido fazer cortes, portanto, obviamente que isso foi um tema importante e, portanto, essa até acabou por ser uma notícia pouco difundida e, portanto, eu diria que boa parte dos nossos clientes não tomaram essa consciência, mas também se diga que os valores de inadimplência não pioraram de forma significativa. A matriz de hoje de acompanhamento da PEC-LD foi naturalmente agravada, agravada pelo maior risco de crédito, tomando aqui todas as referências do Banco Central. Fizemos também uma uniformização do critério de recuperação até com a parte regulatória e com o que já era feito no consumo irregular e uniformizando agora para um prazo de 60 meses dentro da matriz e da curva de regulatória. E, portanto, foi de ser efeitos. Enfim, acabámos por ter uma PEC-LD superior. Enfim, o efeito do trimestre às vezes é um bocadinho enganador, mas se olhamos no semestre há um efeito de um intermédio relativo, relevante, mas longe de estar fora de controle de ser um número, digamos, que obviamente merece só dar a nossa melhor atenção, mas não é um número fora de controle. Deixando aqui este ponto e falando agora um pouco da dívida, no slide seguinte, por favor. Aqui temos a manutenção da nossa alavancagem em cerca de cerca de duas vezes, conforme eu referi. Naturalmente, a queda dos indicadores e dos índices permitiu uma queda no nosso custo da dívida como um todo, lembrando que o perfil da nossa dívida bruta só é somente 10%, que é basicamente a dívida que está em P100, uma parte das distribuidoras, indexado até JLP, o demais é indexado a dívidas de IPCA ou CDI, e portanto beneficiaram tanto da queda de IPCA como da queda de CDI neste período. E também, obviamente, que foi bem referido já lá atrás do Miguel e algo que já temos repetido, que tivemos aqui um reforço das nossas disponibilidades para fazer, enfim, mitigar riscos de, digamos, um período que o mercado possa estar um pouco mais fechado, riscos de rolagem de dívidas, etc. Portanto, hoje temos um caixa de 3,4 bilhões que nos permite encarar, pelo menos até o final de 2021, com bastante tranquilidade. Portanto, acho que esse foi um movimento também que antecipámos, foi um movimento bastante importante para mitigar todo o risco que poderíamos ter aqui financeiro neste período tão complexo. E depois, falando então aqui de lucro, no próximo slide, por favor. E, portanto, acabámos por ter um lucro de 48 milhões acima do trimestre do ano passado, portanto, com o contributo positivo do EBITDA. Enfim, vou deixar aqui para a questão da transmissão, que tem um contributo em termos de EBITDA contável. Depois, em termos de equivalência patrimonial, temos uma evolução e aqui um destaque talvez para a nossa participada hoje com 28,67%, que é a CELESC, ela já representou mais de 19,4 milhões no nosso resultado neste trimestre e, portanto, teve uma melhoria também dos seus resultados e, portanto, acabamos por ter esse reconhecimento já no nosso lucro. Depois, o resultado financeiro naturalmente acaba por ter uma evolução positiva pelo que referimos à bocada da queda das taxas de juros e do tipo de exposição de dívida que temos neste período. Eu agora devolvi aqui a palavra ao Miguel, terminando aqui a apresentação dos nossos resultados, para podermos falar então da política de dividendos que foi agora anunciada juntamente com os resultados do trimestre. está de excelência, Miguel. Obrigado, Henrique. Acho que fica claro que tivemos um trimestre do ponto de vista operacional que seria sólido, com resultados naturalmente impactados pela pandemia, mas acima de tudo eu acho que a palavra que sobressai nestes resultados é resiliência. Nós fomos muito perseverantes, muito focados em minimizar o impacto nas nossas operações deste contexto que todos vivemos e acho que começamos a ver os efeitos dessa intervenção. Mesmo esta questão dos custos, da eficiência que foi reportada este trimestre na gestão da nossa estrutura de custos, creio que é o resultado desse foco, desse caráter sistemático com que nós fizemos uma repassagem na nossa estrutura de custos e adaptámos a nossa operação a esta nova realidade, naturalmente tirando partido daquilo que são as circunstâncias atuais. Chegámos ao ponto, só um exemplo, de fecharmos algumas das nossas instalações em São Paulo onde nós temos hoje, ou tínhamos, representação institucional e chegámos ao ponto de abandonar esses escritórios e estar neste momento a repensar o novo modelo de representação institucional em São Paulo para a companhia e, portanto, a sua sede, a sua alocação de recursos humanos na cidade de São Paulo. E, portanto, gostava, agora, se me permitem, ir então para a última parte da apresentação que é dar-vos conta daquilo que foram as alterações que nós fizemos na nossa política de dividendos. Alterações essas que têm como objetivo dar mais visibilidade, dar mais clareza, mais nitidez àquilo e mais segurança no final do dia aos nossos investidores sobre aquilo que é, digamos, os fluxos de caixa que nós distribuímos sob a forma de dividendos, essa segurança não nos retira flexibilidade como veremos ou como os senhores já viram nas comunicações que fizemos ao mercado, mas dá-nos e dá-vos a vocês um quadro mais claro de atuação que julgo que é positivo. Portanto, é uma alteração da política de dividendos baseada em dois princípios, disciplina de capital e garantia da remuneração acionista. Do ponto de vista da disciplina de capital, o compromisso de nós aprovarmos investimentos que têm um mínimo de rentabilidade, a forma como nós medimos essa rentabilidade é neste rácio entre o tier walk de cada projeto, de cada iniciativa, portanto, um prémio de 40% sobre o custo de capital médio e, portanto, esta que quiserem é o nosso critério principal de aprovação de investimentos e isto com foco naquilo que são as prioridades de crescimento da companhia. Portanto, crescimento em redes, redes que nós chamamos redes reguladas, distribuição e transmissão e crescimento naquilo que hoje em dia se chama o new downstream e que nós, em particular, focamos aqui na questão da energia solar, mas outros projetos que, de uma maneira mais abrangente, estão abrangidos nesta noção de transição energética. Mobilidade elétrica, enfim, serviço de energia, portanto, tudo o que tem a ver com essa nova transição para um novo paradigma energético. Portanto, estratégia de investimento com critérios claros de aprovação desses investimentos e com foco muito preciso nos segmentos prioritários. Depois, também uma ponderação sobre aquilo que são as nossas orientações de crescimento orgânico e aqui destacamos os dois segmentos principais, distribuição e geração. Portanto, do lado da distribuição, compromisso da companhia continuar a fazer investimentos na sua base de ativos de uma vez e meia a duas vezes cota de reintegração. Nós, como sabem, no passado chegámos a ter níveis de investimento mais baixos, próximos da cota de reintegração e temos vindo gradualmente a fazer esse step-up de investimento orgânico nas nossas distribuidoras e, do lado da transmissão, compromisso, naturalmente, de olhar para projetos orgânicos, projetos de crescimento greenfield, em particular através da participação em leilões. Portanto, isto, no fundo, também uma orientação muito clara sobre como é que nós encaramos o nosso crescimento orgânico. E, finalmente, nesta dimensão da disciplina de capital, o compromisso, que eu julgo que tem sido também até hoje muito nítido a nossa estratégia, de estarmos expostos a negócios de baixa volatilidade, fundamentalmente em mercados regulados e com contratos de longo prazo. Portanto, isto para dar uma previsibilidade aos cash flows, para dar estabilidade à geração dos fluxos de caixa e, portanto, naturalmente, a preferência da empresa em estar nestes segmentos de baixa volatilidade. Portanto, estes são três pontos fundamentais daquilo que nós equacionamos do ponto de vista da disciplina de capital. Do lado da remuneração acionista, também, três pontos muito importantes. O primeiro é a clarificação sobre aquilo que é um dividendo mínimo e um dividendo mínimo que não é incompatível com aquilo que era até hoje a nossa política de dividendos. A nossa política de dividendos dizia que temos um compromisso de distribuir pelo menos 50% do lucro líquido ajustado e aquilo que nós aqui agora comunicamos é que esse compromisso está balizado, está majorado por um valor que não será menor que um real por ação. Portanto, da forma como está escrito na nossa política, o dividendo será o máximo de um real de 50% do lucro líquido ajustado ou dos 25% obrigatórios da lei das sociedades comerciais no Brasil. Portanto, e aqui dá um flor que para nós é, digamos, uma mensagem importante para os nossos investidores para que não haja dúvidas sobre aquilo que é a intenção da empresa de ter uma distribuição mínima de dividendos. Depois, a segunda ponto importante desta remuneração acionista é que nós temos um compromisso de distribuir o fluxo de caixa livre remanescente. Ou seja, a companhia tem perspectivas de investimento, a companhia tem ambição de continuar a crescer, a companhia tem uma visão de futuro de investimento, como vos comentei, na área das redes reguladas, na área do new downstream e, portanto, não é de maneira nenhuma uma mensagem de que não há uma perspectiva de crescimento. Essa perspectiva existe, mas não havendo porventura algum desse crescimento contratado, o que a companhia fará é devolver aos seus acionistas sobre a forma de um dividendo extraordinário ou de uma recompra de ações esse fluxo de caixa livre remanescente. Portanto, é, digamos, um compromisso que não estava explícito na nossa política e que passou a estar de uma maneira clara, de uma maneira explícita na nova, neste ajuste da política de dividendos. E, finalmente, eu talvez passasse já para o slide seguindo, porque está explicado de uma maneira melhor no próximo slide, um compromisso de manter o nosso nível de alavancagem, diria, entre um intervalo de 2 a 3, um target entre 2,5 e 3, portanto, se quisermos, o objetivo seria, tendencialmente, a companhia ter a sua alavancagem objetivo entre 2,5 net, net, ebita e 3 vezes, mas, no limite, ter um mínimo que não seria ultrapassado, portanto, não seria mais baixo, é mais uma vez um floor de 2 vezes net, ebita. Esta perspectiva futura de mostrar este compromisso para os anos que se seguem é muito importante no momento em que a companhia ainda não tem visibilidade total sobre aquilo que são os seus investimentos de 2022 para a frente. E, portanto, poderia haver a tentação de modelar as contas da empresa, modelar a estrutura de capital da empresa com uma desalavancagem progressiva. Não é esse o objetivo, o objetivo é manter uma estrutura de capital otimizada nos próximos anos e, portanto, passamos a dar uma clareza, passamos a dar rigidez a este intervalo entre 2 vezes net, net, ebita e 3, para que não haja uma incerteza sobre a estrutura de capital da companhia nos anos que se seguem. Nós hoje, como sabem, o Henrique já comentou isso, estamos nas duas vezes net, ebita, portanto, nem se põe aqui o caso da companhia ambicionar ter um nível de alavancagem muito superior àquilo que tem hoje, mas fica estabelecido que não podemos estar abaixo desse valor e que esse compromisso otimiza a nossa estrutura de capital. depois, finalmente, como corolário de tudo isto, e já para o ano de 2020, que, como sabemos, já temos o nosso dividendo distribuído relativamente a 2019, portanto, já distribuímos os dividendos este ano, mas como corolário desta política, temos uma decisão do Conselho de Administração da EDP Brasil, e eu peço que passemos para a próxima slide, de iniciar, a partir de hoje, um plano de recompra de ações da companhia, cerca de 24 milhões e 900 mil ações da empresa. Este valor, como vocês sabem, juntamente com aquilo que são as ações que a companhia, cerca de 2 milhões de ações, tem em tesouraria para poder fazer face ao seu incentivo de longo prazo, portanto, a companhia comprou ações para poder distribuir à sua equipa de gestão, aos seus gestores, aos seus vice-presidentes, à sua diretoria e aos seus diretores de primeira linha e principais lideranças da empresa. E, portanto, para além destes 2 milhões de ações que temos em tesouraria, a possibilidade de comprar até mais 24 milhões e 900 mil ações, um pouquinho menos, para garantir que não ultrapassamos o teto máximo, como sabem, dos 10% de free float com este programa. E, portanto, e aqui também a consciência que a companhia tem, a consciência de que a companhia tem uma, digamos, uma nova política de dividendos, uma política de dividendos com uma clareza maior e complementada, como está aqui exposto, por um programa de recompra, portanto, que dá, como comentei, mais visibilidade, mas, simultaneamente, a flexibilidade necessária para poder, em cada momento, dirigir os recursos da companhia para o investimento que pretende fazer e que eu fui, sobre o qual fui explícito, mas também, enfim, a garantia aos nossos investidores quando esses investimentos não estiverem pelo menos compromissados de que os recursos, o fluxo de caixa remandecente da companhia retorna ao mercado, retorna aos investidores. Portanto, acho que este foi um passo para nós muito definitivo, muito importante e estamos, naturalmente, à vossa disposição para responder a perguntas, eventuais perguntas e dúvidas que possam ter surgido sobre os resultados e sobre estas decisões que foram tomadas ontem pelo nosso Conselho. Dito isto, termino aqui a apresentação e dou início, então, ao período de perguntas e respostas. Obrigada, Miguel. Obrigada, Henrique. Para a gente continuar... Para a gente continuar aqui nas perguntas e respostas, além do Miguel e do Henrique, nós teremos a participação do João Brito, que é nosso diretor vice-presidente de redes, o Diógenes Fosse, que é nosso diretor de planejamento energético, e o Luiz Falco, que é nosso diretor regulatório. A gente já tem aqui algumas perguntas, eu as farei. A primeira pergunta é da Carolina Carneiro, de Suíça. Boa tarde. Tem uma pergunta sobre custos. Vimos uma ótima forma-se no trimestre, realmente justificada por menos viagens, menos horas extras, mas também por mais digitalização, que deve ser... Queria que vocês comentassem o MSO que pode ser recorrente de fato pós-crita, ou seja, que a economia de fato com digitalização deve ficar. Obrigada. Eu começarei a resposta e depois, se o Henrique quiser complementar, naturalmente estará à vontade. Carolina, obrigado pela sua pergunta. Nós, efetivamente, uma parte deste plano de recuperação de resultados foi, é um grande conjunto de iniciativas destas 50 que nós comentámos que fazem parte deste PRR, uma parte importante destas iniciativas são iniciativas de redução de custos. como eu comentei, algumas destas iniciativas têm a ver com este novo modelo de trabalhar, com este... Enfim, o mercado fala do novo normal, não é? Portanto, nós temos iniciativas, como comentei, até de repensar escritórios, repensar, enfim, todo aquilo que são custos fixos até mais relacionados com viagens, com consultorias, com comunicação, enfim, há um repensar da estrutura de custos de uma maneira geral. Diria, aliás, já comentei isso, talvez até noutras circunstâncias, temos uma ambição que pode estar entre os 50 e os 100 milhões de reais de redução de custos. Portanto, à data de hoje, diria que estamos nesse intervalo, mas pode chegar a três dígitos de ambição de redução de custos e uma parte, como a Carolina colocou bem, uma parte pode vir a ser definitiva. O nosso compromisso até hoje, como vocês sabem, é de ficar sempre de uma forma recorrente, temos feito isso sistematicamente e por isso hoje a companhia tem este nível de otimização, julgamos nós, enfim, num padrão muito elevado de competitividade. O Henrique mostrou, quer dizer, nós estamos com um OPEC sob margem bruta na casa dos 26, 27%, quando comparamos com os restantes operadores no setor, este é um dos valores mais baixos do setor e, portanto, tem sido o resultado de um trabalho sistemático de redução de custos, mas eu dizia, o nosso compromisso até hoje, Carol, tem sido ficar sistematicamente abaixo da inflação, portanto, ganhos reais que nos permitam ficar abaixo da inflação no médio e longo prazo. E é isso que eu julgo que este momento nos vem permitir reforçar e, efetivamente, continuar a sustentar essa evolução de custos abaixo da inflação. Henrique, se quiseres complementar a minha resposta, por favor, estás completamente à vontade. Bom, imagina que a Carol tenha um bocadinho aquela angústia que você terá que são 8% agora mantidos. Pronto, acho que não, obviamente que há muita coisa que é a atividade que são ganhos, são capturados, mas não se prevalecem no tempo, obviamente, e, portanto, este ponto do Miguel pode ser que falemos em 1,5% a 2% real de ganho real consistente com esta crise, este repensar de uma forma consistente do que o que fica, digamos assim, o que significa que não capturemos até de um período mais alargado do que somente este trimestre muitos destes ganhos. Mas eu acho que talvez aí, nessa conta, portanto, ser um bocadinho mais calculoso, mas obviamente que a digitalização tem esse ponto. E outros pontos, até referir, por exemplo, coisas que também são comportamentos que são induzidos por esta crise, tem, por exemplo, a ver com os meios de pagamento, que são muito positivos, que é, por exemplo, os canais dos meios de pagamento, que hoje, em São Paulo, já passaram 51% das nossas faturas pagas por meios de débito automático, transferência bancária, tanto direto, débito direto, e, portanto, essas são, portanto, passou de 42% para 51%, no espírito de santo, esse número ainda é de 24% para 29%, também uma evolução positiva, isto é quase um comportamento que acreditamos que vai prevalecer para lá do período do Covid, portanto, também há comportamentos que se forem ajudar, saber os recursos, saber os meios da empresa a facilitar essa interação, eles também, enfim, também capturamos esses gatos, para além disso. só deixar essa nota, mas obviamente que a digitalização é um caminho longo, não é um caminho que se faça agora em três meses e decide ser digital, não é um caminho que você tem que seguir fazendo e tiramos a fazê-lo já há vários anos e continuamos, obviamente, com cada vontade de fazer cada vez mais porque os resultados são muito bons e os mercados reagem muito bem a isso também. A segunda pergunta vem do Pedro Manfredini do Godo Mansar. Boa tarde a todos, Miguel, Henrique e time. Muito interessante os anúncios de sexta. Encorajamos que outras empresas sigam o mesmo caminho. Ficou só uma dúvida quanto à escolha feita com o real por acessão e a alavancagem mínima a tarde entre 2,5 e 3. Quais os racionais para esses números? Com o CDI nos níveis atuais, será que esse mínimo de 2 não poderá estar mais próximo de 3? Última dúvida em relação à expansão. Há algum plano para entrar no mercado de gás? Obrigada. Obrigado, Pedro. Eu comecei a responder e depois passarei também aqui ao Henrique para complementar. e começo até pela última pergunta, Pedro. Em relação ao mercado do gás, nós, efetivamente, no passado chegámos a considerar o gás, a geração com gás, como uma opção. Hoje, como vocês têm visto, o Grupo EDP e a EDP no Brasil têm feito uma aposta cada vez mais afirmativa nas energias verdes. como nós sabemos, o gás é uma energia de transição, uma energia necessária. Nós achamos que é muito importante para a matriz energética brasileira ter geração de gás para poder complementar a geração intermitente com gerações de base e, neste caso, até, enfim, no caso do gás, como nós sabemos, também poderá funcionar de base, mas pode funcionar com flexibilidade. mas a questão que se coloca neste momento para nós é uma questão estratégica e que tem a ver com a aposta que o Grupo EDP está a fazer progressivamente em energias renováveis e, portanto, daí também nós estarmos a fazer toda esta viragem, este foco na energia solar onde nós achamos que há oportunidades muito relevantes no Brasil e onde o crescimento, como nós temos visto, é um crescimento exponencial a esta data e, portanto, vamos continuar a fazer esse foco nas energias renováveis em particular na energia solar mas, portanto, não temos, neste momento, energia, geração de energia elétrica com gás natural não é, neste momento, uma prioridade. Eu diria que não está nos nossos planos reforçar investimentos nessas áreas e, portanto, até os nossos compromissos hoje é no sentido da descarbonização, etc. e, portanto, este compromisso que assumimos agora de o business ambitions de poder contribuir para um aumento de temperatura na Terra limitado a um grau e meio até ao final do século, etc. Tudo isso pressupõe uma aposta cada vez mais intensa nas energias renováveis e menos nas energias fósseis ou nas energias que têm associado a geração de gases que causam o efeito estufa. O gás natural é uma energia, apesar de tudo, menos impactante do que outras formas de energia como é o caso do óleo ou do carvão mas ainda assim consideramos sendo uma energia de transição e nós, nesse aspecto, já não estamos com foco nessa matéria. Agora, sobre a política de dividendos e sobre os números que estão aqui escolhidos devo dizer que este foi um trabalho muito detalhado da nossa equipa financeira da nossa equipa de RI um trabalho que foi muito aprofundado Pedro porque foi basicamente resultado de muitos meses de reflexão e, portanto, os números que aqui estão são números que nós entendemos que são compatíveis com o perfil da companhia e, acima de tudo, com a manutenção de um perfil de crédito que nós entendemos que faz parte daquilo que é a nossa estratégia que quer ser de uma forma sistemática considerada pelas agências de rating em particular sempre no intervalo superior da qualidade de crédito no mercado brasileiro e, portanto, entendemos que os níveis de alavancagem que nos permitiam estar nesse patamar de qualidade de crédito estavam entre as duas e as três vezes de net debt e btda. Portanto, entendemos que é um intervalo que, simultaneamente, dá flexibilidade à empresa e que permite, ainda assim, ter um perfil de risco com grande, enfim, com a sinalização de uma grande qualidade e, portanto, de um risco de crédito muito controlado. Portanto, isso resultou dessa, eu diria, do encontro dessas várias dimensões. Depois, na questão de um real por ação, mais uma vez, gostava de mencionar que esse é um valor mínimo, portanto, quando a companhia projeta os seus fluxos de caixa para o futuro, entendemos que esse valor é um valor que nos permite cumprir o critério dos 50% de distribuição do lucro líquido ajustado, portanto, são valores que estão, digamos, compatíveis com aquilo que são as projeções da companhia para o futuro, garantindo esse mínimo de 50%, mas tirando a incerteza, ou seja, acho que num ano, por exemplo, em que esse valor pudesse eventualmente ser mais afetado, etc., acho que isto tira a incerteza do investidor e dá um mínimo. Em cima desse mínimo, a possibilidade da companhia, e aqui eu acho que é a dimensão da flexibilidade, a possibilidade da companhia complementar esse mínimo com um dividendo extraordinário ou com uma recompra de ações. E, portanto, o um real vem precisamente dessa análise da compatibilidade com os 50% de distribuição de lucro líquido, que já estava na nossa política, e funcionar como um flor em cima do qual a companhia pode complementar caso haja disponibilidade para o fazer. Mas acho que, enfim, com certeza que o Henrique também gostaria, com certeza, de complementar esta resposta. Portanto, passo a palavra também aqui para o Henrique Freire. Bem, eu acho que as perguntas são ótimas, enfim, acho que o Miguel já disse tudo, mas, portanto, dar sempre aquela dúvida quando se crava um número, porquê cravar o número. Eu lembrava primeiro uma coisa que é nós temos um crescimento contratado hoje, como é bem conhecido por todos, portanto, temos umas linhas de transmissão e temos a distribuição, enfim, com a recuperação natural do mercado, esperado, não havendo Covid e pós o nosso, as revisões de 2019, portanto, naturalmente, teremos um crescimento de resultado, de caixa, e de edita, e com a transmissão, obviamente, à medida que entregarmos as linhas de transmissão, e, portanto, esse contratado permite-nos primeiro clarificar esta questão de ser um real por ação, é um mínimo, sem dúvida, mas também ser clarificá-lo para o mercado, achámos importante. Achámos que às vezes certos conceitos, que é 50% do lucro líquido de Estado, fica também sempre uma certa dúvida do que é que se está exatamente a referir e, portanto, colocámos ali com muita confiança um número para que fosse fechado, pronto, ok, facilmente entendido, é o mínimo e é um real por ação, acho que é um cálculo relativamente linear para todos. portanto, eu acho que essa é uma primeiro, é uma consistência com os nossos números e é fácil de ter esse, de passar essa mensagem. A questão da alavancagem, obviamente, com o nosso objetivo é 2,5 a 3, eu acho que o seu ponto em relação ao cenário das taxas de juros, é certo, portanto, hoje temos esse cenário, nós não nos transformamos numa empresa que alterámos o nosso perfil de risco e, portanto, não, há muitas empresas que vivem confortavelmente até com níveis de alavancagem superior nós temos mantido esse nível da alavancagem sempre relativamente conservador, mas realmente esse 2,5 a 3 é o objetivo. Depois, quando colocamos ali o mínimo, é para que não fique claro que num ponto importante que nós dizemos que é o cashflow remanescente é distribuído aos acionistas. Se você fizer esse cálculo sem reinvestimento, você realmente situa-se em duas vezes e, portanto, não havendo reinvestimento, você tem sido situa-se em duas vezes e você se vir outra coisa que é termos um crescimento do nosso EBITO previsto, programado, à medida que entregarmos a transmissão e mais a distribuição com o crescimento do mercado e, portanto, à medida que fizermos isso, um incremento de valor vai tornar o incremento da alavancagem mais difícil só com investimentos bastante pesados e, por isso, é importante fazer um statement de duas vezes porque, mesmo mantendo as duas vezes com o mínimo, obrigar-nos-á a fazer distribuições adicionais de dividendos, dividendos especiais ou recompra de ações, como é referido ali na nossa política de uma forma muito clara. E, portanto, achamos que era importante também, se vocês colocarem nos vossos modelos, vão ver claramente esse ponto, essa desalavancagem, portanto, essa desalavancagem e o compromisso é que não vai abaixo de duas vezes. E nós aí fizemos as projeções todas ancoradas no mundo real, no mundo real do que as empresas conseguem alavancar, não conseguem alavancar e, portanto, é uma garantia que conseguimos dar, ficamos nessa duas vezes e, portanto, não queríamos fazer, digamos, simplesmente uma comunicação não testada tecnicamente. Portanto, ela está testada tecnicamente e, portanto, por isso é que a podemos fazer. Espero que tenha respondido, mas respondemos só, obviamente, posteriormente, para qualquer planificação nesse ponto. A próxima pergunta é do Gabriel Farinon, investidor pessoa física. Agradeço pela oportunidade. Se alguém puder responder, qual seria a preocupação da companhia em relação à implência? Devemos esperar altas taxas de inadimplência? Eu acho que podemos pedir aqui ao João Brito, que é o nosso Vice-Presidente de Distribuição, que possa comentar este tema. Bom, obrigado, Miguel. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pela pela sua pergunta. Obviamente, estamos num cenário difícil e desafiante e eu acho que o nosso resultado deve-se aqui uma atuação consistente que tivemos desde o início da pandemia. e os resultados de inadimplência associados a essa atuação. Primeiro, nós nunca comunicámos a suspensão do corte, ou seja, o fim da suspensão do corte. Portanto, nunca passou essa mensagem direta, pelo menos nossa, para os clientes desde que tínhamos preparado a atividade de corte de energia. Depois, mantivemos uma presença forte na mídia, tanto imprensa quanto as nossas redes sociais, com a importância de manter a sua contadia e reforçando os canais digitais como a melhor forma e a forma mais segura de se pagar a conta de energia. Depois, mantivemos a nossa atividade de leitura e acho que isso foi uma decisão importante, porque mantivemos a conta da tua leitorista todos os meses para passar na casa do cliente e deixar a sua conta corretamente, tal e qual como no passado. Mantivemos o envio de SMS para todos os clientes a relembrar da data de vencimento de vencimento da conta. E isto para trás, e agora olhando para a frente, uma vez que nós tivemos as nossas equipas mais de combate e inadimplência ou paradas ou a dar um apoio à manutenção, nós esperamos agora neste último quatro meses do ano é um reforço das equipas de inadimplência com as equipas de manutenção. Uma vez que eu reforcei a minha manutenção durante este período de pandemia, agora vou deslocar algumas equipas que normalmente atuavam na área de manutenção para atuarem na área de combate à inadimplência. E com isso esperamos manter uma trajetória melhor, obviamente pior do que o ano passado, não nos mostram isso, mas a tentar minimizar esse impacto. Paralelo a tudo isto, temos também condições especiais de negociação de dívidas, e aqui em particular reforçando a nossa agência digital que tem condições melhores do que nas nossas agências presenciais e no call center, também para dar um incentivo tanto à renegociação de dívidas que possam surgir como à utilização do nosso canal digital que tem um custo de utilização mais baixo. E portanto, acho que é um pouco este o cenário que nós tivemos e a atuação que nós tivemos e que acho que de certa forma nos permitiu ter um resultado na deimplência um pouco menos pior do que nós estávamos à espera e consequentemente uma perspectiva também esperemos nós manter até final do ano um resultado mais ou menos em linha com este. Espero o Gabriel ter respondido à sua questão. A próxima pergunta vem do Paulo Mazouco. Como a EDP acompanha o crescimento de energia solar residencial? Obrigado, Paulo. Esta pergunta é interessante porque efetivamente este é um mercado novo que a EDP tem vindo a endereçar nos últimos dois anos. Nós entendemos que esse mercado é um mercado de crescimento exponencial nos próximos anos e que o Brasil tem circunstâncias muito particulares que o tornam um mercado interessante. desde logo um país como nós sabemos que tem grande dimensão geográfica e portanto não tem por agora restrições para a instalação de projetos solares. É um país que tem níveis de insulação no mundo que são recorde. Nós comparando os níveis de insulação no Brasil por exemplo com países da Europa como é o caso da Alemanha onde a energia solar é muito é muito vulgar é muito enfim muito corrente esses níveis de insulação no Brasil são o dobro dos níveis que se vêem em outros países em particular como comentei aqui na Europa e portanto é efetivamente um mercado que tem um potencial muito grande. Nós entendemos no grupo EDP que o mercado B2B que é o mercado das grandes empresas é um mercado que para nós neste momento constitui um mercado prioritário. Obviamente que o mercado B2C também business to consumer também é um mercado que nós pretendemos ter uma atuação mas neste momento o foco da companhia é em servir clientes de grande dimensão clientes que estão no chamado B2B e para os quais nós temos vindo a fazer projetos de instalação de usinas solares de utility scale são usinas que apesar de não serem usinas enfim de grande escala enfim de 100 200 mega são usinas que podem estar naquele intervalo entre 1 mega e os 20 megawatt e portanto já têm uma escala geográfica bastante significativa e são muito importantes para endereçar as necessidades dos grandes clientes exemplos de shoppings que têm instalações no Brasil todo exemplos de clientes industriais que querem esverdear o seu portfólio e querem ter autogeração com energia solar portanto nós estamos não só olhando para o mercado de geração distribuída mas também para o mercado de autoprodução e portanto temos aí objetivos bastante ambiciosos de fazer crescer o nosso negócio nessa dimensão portanto a resposta à pergunta que nos foi posta efetivamente estamos a olhar é um mercado com grande potencial e um mercado onde o grupo EDP pretende ter uma posição relevante em comparação com a concorrência a próxima pergunta é do Itaú por que a PDD de vocês cresceu menos que praticamente todos os players do setor adicionalmente mais uma pergunta sobre o programa de recompra de assuntos que vocês anunciaram tem um prazo de 8 meses vocês podem não executá-lo existe chance daqui a 18 meses vocês terem dado pouco eu vou começar pela última Marcelo obrigado pelas perguntas e depois passar a palavra da PDD de alguma maneira já comentámos na resposta do João mas se houver alguma complemento que o João e o Henrique queiram fazer mas sobre a questão do programa de recompra o que nós temos hoje é uma autorização do Conselho para comprar até 24 milhões e 900 cerca de 24 milhões e 900 mil ações é obviamente uma decisão que dependerá diariamente daquilo que é a cotação da ação nós vamos nós temos limites máximos do preço a partir dos quais não faz sentido fazer essa recompra mas diria que não existe do nosso ponto de vista nenhuma razão para que a companhia não execute na plenitude esta digamos temos este programa que está neste momento comunicado com esta dimensão e portanto aos níveis do preço hoje a companhia entende que este é um bom investimento e portanto são ativos que nós conhecemos o risco completamente conhecido e portanto do nosso ponto de vista faz muito sentido a companhia alucar recursos com elevada rentabilidade como são aqueles que como é aquela que é implícita nos atuais preços da ação hoje como vocês sabem estamos neste momento enfim a ação respondeu rapidamente a este anúncio mas portanto diria que continuamos ainda do nosso ponto de vista a tradear a desconto e portanto este programa de recompra de ações continua a fazer muito sentido para a companhia mas eu passo agora palavra ao Henrique se quiser comentar a questão do PDD e ao João se quiserem adicionar alguma coisa que comentaram anteriormente então eu posso aqui dar um complemento e depois peço ao João para falar até um pouco talvez repetindo-se um pouco aqui do conjunto de iniciativas que estamos a fazer mas só falar talvez aqui um pouco de números Marcelo obrigado eu acho que é uma boa uma boa constatação primeiro dar nota que há outras companhias nomeadamente expostas ao mercado de São Paulo do Estado de São Paulo e dos Estados a Sul de São Paulo que hoje a evolução da PDD não foi muito diferente da nossa primeiro esse ponto é verdade outras companhias expostas digamos a mercados a outro tipo de mercados no Nordeste no Norte realmente tiveram evoluções mais negativas a nossa é mais talvez comparável com outras companhias assim que estava a dizer portanto enfim não somos um ponto fora da curva embora eu acho que tenhamos feito a nossa lição de casa eu seria também um bocadinho calculoso em termos de evolução da PEC-LD eu não sei muito bem o que é que virá pela frente em termos de resultados porque obviamente que é um fator de preocupação porque é um fator de preocupação para todos os negócios que existem no Brasil que é o risco de crédito aumentar enfim até com eventual diminuição dos incentivos que o governo tem estado a dar que possam vir a impactar portanto esse acho que é um tema de grande preocupação para todos uma nota que talvez seja uma preocupação da coisa enfim que é uma clarificação também simples que é como é que se refeito este registro como sabem hoje pela norma das IFRS há um conceito de perda esperada o conceito de perda esperada é difícil às vezes de mensurar imediatamente estes impactos porque ele tem ele mede a perda esperada em períodos longos de recebimento nós não vimos uma degradação muito grande nos níveis de inandoimplência de curto prazo objetivamente não vimos até em alguns indicadores que acompanhamos no negócio o que é um faturado no mês versus o que é recebido diretamente vimos isso numa coisa até às vezes até informações que nos permitiam quase concluir que os números até pareciam melhores do que seriam num pré-covid quer dizer há alguns anos e portanto enfim eu e só Marcelo que é talvez um bocadinho cedo para sermos assim para pormos aqui uma pedra para ver este assunto eu pedi ao João talvez para comentar aqui o conjunto de iniciativas que é bem importante porque eu acho que nós temos sido muito proativos nesta controlar estas variáveis obrigado Henrique eu acho que além da daquelas itens que eu falei há pouco portanto mantemos a leitura e o leiturista na casa do cliente de nunca termos comunicado que não estávamos a efetuar corte de fornecimento de energia de estarmos com condições de negociação de dívida nos nossos canais digitais sobretudo de mantermos a comunicação com os clientes através da SMS e manutenção das nossas comunicações na imprensa e nas mídias sociais portanto eu acho que isso manteve a informação aos nossos clientes que nós estávamos atentos a este tema além disso tínhamos um monitoramento diário de como está a arrecadação e de como é que ela estava a comparar com períodos anteriores que nos permitia também atuar tanto em nível de segmento de clientes quanto em regiões e depois olhando para a frente obviamente há uma cautela relativamente ao cenário económico até ao final do ano a expectativa sobre o desemprego é algo que obviamente vai afetar a inadimplência e consequentemente a PDD e portanto vamos estar a monitorar esse tema com muita atenção mas muito focados na execução e aproveitar um pouco o aumento da manutenção que nós fizemos neste período de pandemia para conseguimos mobilizar mais equipas para o efeto à corte e com isso tentarmos uma melhor performance na inadimplência e na PDD portanto esse é o foco até final do ano obviamente aí com algumas tecnologias que nós implementámos nos últimos anos que nos permitem ter uma maior produtividade e eficiência das nossas equipas de campo e portanto ter um ticket médio e uma otimização das nossas rotas para maximizarmos o retorno do custo da gestão da inadimplência acho que é um pouco isto Bom, obrigada a todos a gente vai encerrar aqui a sessão de perguntas e respostas as perguntas que não foram respondidas por aqui serão respondidas por e-mail agradeço a presença de si eu passo a palavra para o Miguel para as considerações finais Marília, obrigado eu julgo que já este webinar já se estendeu um pouco e portanto a minha consideração final é simplesmente agradecer a todos aqueles que se mantiveram ligados connosco até agora e marcar presença para o próximo trimestre agradecendo a vossa confiança e a vossa atenção um abraço a todos fiquem bem e a vossa confiança e a vossa confiança